Hoje é a realização do nosso grande sonho. Amor, você é um presente de Deus pra mim. Você é muito mais do que eu pensei ou imaginei. Decidi usar só um piano pra cantar essa canção. Hoje é o dia mais feliz pra mim, ouvir você falar nesse altar que são. Embala o meu peito, me deixa até sem jeito. É demais pra mim, sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que pedi em oração, agora é tudo realização. O som, agora será visto de manhã, por duas pessoas em uma janela só. Literalmente não estarei só. Só você é a dona do meu coração. Razão que causa a minha emoção. A lógica do meu grande amor é você. Só você, pra presteira a minha canção. Piano e foi, só foi uma questão. O que eu queria mesmo é ter só pra mim a tua atenção. Sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que pedi em oração. Você é a pessoa mais incrível que eu conheci. E eu agradeço por você me dar essa oportunidade de fazer você a mulher mais feliz do mundo. Com a duas pessoas em uma janela só. Em uma janela só. E somente não estarei só. Só você é a dona do meu coração. Razão que causa a minha emoção. A lógica do meu grande amor é você. Só você, pra presteira a minha canção. Piano e foi, só foi uma questão. O que eu queria mesmo é ter só pra mim a tua atenção. Só você, pra presteira a minha canção. Obrigada, meu amor, por todo o amor, carinho e dedicação por mim. Te amo pra sempre. Obrigada, meu amor, por todo o amor, carinho e dedicação por mim.